O duelo que todos nós queríamos ver depois de uma performance surpreendente de Bekele em Berlim em 2019. E vou dizer um negócio, viu? Mais cedo do que a gente esperava. Fala time, eu sou o Roger Ruivo e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, dá aquela moral pra gente e já vai se inscrevendo por aqui. E não se esqueçam que toda segunda, às 20 horas, a gente tem nossa live por aqui falando muito sobre corrida. O duelo vai acontecer. Eliud Kipchoge. Keneniza Bekele. Tchau. 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 O que nós podemos esperar dessa prova? Primeiramente, que todos os atletas estejam saudáveis. Porque se isso acontecer, nós vamos ter uma das maiores provas, se não a maior prova do mundo nos 42K. De um lado, Eliud Kipchoge. O homem invicto a 10 maratonas. São 8 vitórias em majors, o ouro olímpico no Rio e uma vitória em Rotterdam. Ele não sabe o que é perder desde 2013, quando ele teve uma derrota pra Wilson Kipsang. O homem de um psicológico de outro mundo, extremamente centrado. Nada abala o cara. Sem dúvida nenhuma, o maior maratonista que o mundo já viu. E com certeza favoritíssimo a chegar à sua quinta vitória na Maratona de Londres. Do outro lado, o atleta mais completo do mundo. Record mundial nos 5 e 10 mil metros rasos. 3 ouros olímpicos. 6 vitórias em campeonatos mundiais. E 11 vitórias em mundiais de cross country. Dono da segunda melhor marca do mundo na Maratona com 2-1-41. E venceu duas vezes a Maratona de Berlim. Pra mim, o duelo da mente contra o corpo. Kip é um gênio. Corre com a cabeça. E Bekele é um monstro que corre como ninguém, com as pernas. O que será que vai prevalecer no dia D? Eu vejo o seguinte cenário. É uma prova que provavelmente Eliud Kipchoge vai minar seus adversários depois dos 30k. Se o Bekele conseguir chegar nos 40 com os líderes, independente de quem seja, só o Kipchoge ou de repente mais um ou dois, ele leva. Essa é minha opinião. E o recorde mundial, é possível? Lógico que é. A gente tem na prova os três melhores tempos do mundo. Eliud Kipchoge, 2-1-39. Keneniza Bekele, 2-1-41. E Mosinete Grimmel, 2-2-5-5. Se as condições climáticas forem favoráveis, a gente vai ter um novo recorde mundial na Maratona de Londres. Não podemos esquecer dos outros atletas. Falamos de Kipchoge, Bekele, mas ainda tem Marius Kipseren e o Esquadrão Etilpe, composto por Mosinete Grimmel, Mio Asiham, Tamiratola e Xurakitata. Reflitam só um pouco comigo. Amigo, imagina o quanto esses caras querem vencer Eliud Kipchoge. Interromper uma sequência épica do cara que é considerado o melhor pra todo mundo. Eu, na posição desses caras, estaria com uma vontade gigante de vencer essa prova. Pensa derrotar Bekele e Kip numa mesma prova. Eu não tenho dúvida que esses caras querem isso mais que tudo e vão fazer de tudo pra que isso aconteça. Na minha opinião, vai ser a maior maratona que o mundo já viu. Você concorda comigo? Quem você acha que vence a prova? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você gosta do conteúdo, comenta, compartilhe e deixe seu like. Eu vou deixar também duas sugestões de vídeos que estão bombando por aqui. Tenho certeza que vocês vão curtir. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Bons treinos e até o próximo vídeo.